Temporada de canto e reprodução de coleira e papacapim está iniciando agora, dia 20, dia 23 já é primavera e os pássaros já estão vindo cantando, mas tem muito pássaro que ainda não está encantando está travado, tem muito amigo desesperado me mandando mensagem que o coleirinho está travado, o bicho não canta de jeito nenhum o amigo está doido para bater no vizinho e tralhudo, ou tira filhote igual a mim aqui e está doido para o coleirinho dar uma armadeirada nas fêmeas e tirar uns filhotes, só que o bicho da borracha fraca não está querendo ir na fêmea e quando vai não enche ovo, venha comigo nesse vídeo que hoje, vocês sabem toda vez que eu apareço aqui na sua telinha, é para poder trazer uma dica diferenciada, alguma coisa que vai te ajudar então já deixa aquele likezão da humildade da nossa amizade, se inscrevendo no canal também se você ainda não é um inscrito então antes de começar esse vídeo, eu quero te fazer uma pergunta, quanto tempo tem que você tem esse coleiro e esse papacapim aí na sua criação? quanto tempo tem que você pegou ele? 1 ano? 2 anos? Felipe, eu tenho 5 anos, 10 anos já esse bichinho aqui deixa aqui nos comentários para eu poder saber, por que eu estou te fazendo essa pergunta? eu já falei há algum tempo atrás, a importância da gente conhecer um pássaro e conhecer um pássaro não é você saber a mexida dele, não é você saber como que o pássaro, tipo a mexida do pássaro na fêmea para poder cantar na roda ou baderna, ou o sonzinho gostoso, olha, meu Deus do céu música para os meus ouvidos, até me distrair voltando ao assunto não é você saber como que o pássaro canta na fêmea, na roda, na baderna ou como que você vai passar para a galá é muito mais do que isso, porque quando você conhece o pássaro, você vai saber o tempo do pássaro às vezes, tipo assim, igual eu falei, a temporada está vindo em setembro agora estão em setembro e os pássaros já vão vir, temporada de canto e reprodução mas você não pode se basear por isso você não pode se basear no coleiro do teu vizinho que já está galando, que já está cantando na roda porque às vezes o coleiro do teu vizinho vem em setembro e o teu pássaro, o tempo dele, o relógio interno dele é outubro, é novembro e aí você pega o parâmetro, que você fica desesperado pô, amigo, meu vizinho já está batendo todo mundo, meu coleiro não vem o amigo lá já está tirando filhão, já está fazendo isso, meu coleiro não vem porque ainda não é o tempo dele e aí você força o relógio interno do pássaro e você não vai ter resultado pássaro vai repetir muda, pássaro não vai desenvolver porque ele não está bem para aquele tempo, ele vai travar mesmo então você tem que entender qual o relógio interno dele é muito importante você ver assim, meu pássaro, qual temporada passada, qual mês que ele aprontou novembro, não quer dizer que ele está atrasado é o tempo dele, tem muito pássaro que vai vir em novembro e vai esticar, abril, maio, junho, vai cantar até lá no final que às vezes a gente que é criador, a gente acha assim, estou perdendo temporada setembro começou e eu estou perdendo filhote, estou perdendo cantada na roda estou perdendo tempo na temporada, não tem pássaros que eles vão cantar só em determinado tempo e não adianta você pegar suplemento, você pegar, dar medicação dar um monte de coisa e forçar o organismo do seu pássaro o seu pássaro vai cantar só no tempo certo e se o seu pássaro já está na época dele Felipe, meu pássaro vem em setembro, mas ele não está vindo, o que eu faço? tem uma coisinha aqui que talvez você não saiba eu demorei muito para poder saber disso que é o que? às vezes o pássaro vai casar com você e com o ambiente, tudo que está nesse ambiente se eu botar uma samambaia aqui, os meus pássaros, eles são muito territorialistas colher e trinca-ferro são extremamente territorialistas eles vão casar com aquela samambaia, para você ter ideia os meus galadores aqui, quando eu vou passar perto da gaiola deles coisa que eles não fazem se uma outra pessoa vir aqui se eu passar perto da gaiola deles, eles já começam a me caçar o teu pai, por exemplo, fica enfermando comigo porque ele sabe que eu vou levar ele nas fêmeas para ele galar o bicho é safado ele sabe que eu vou levar ele nas fêmeas para poder galar ele sabe que eu manejo eles o Cheetos, filho latinho eu passo perto da gaiola dele, o Cheetos tem nove meses eu passo perto da gaiola dele, ele fica enfermando comigo então, às vezes, eles estão tão acostumados com você que acaba, não é que você é mão de ferro que você é mão de avião, que você é achoco, não é que eles estão tão acostumados com você que eles não estão mais querendo desenvolver o ambiente também porque, assim, às vezes o pássaro está tão acostumado com esse local para você, a sua casa, para ele é o quê? território se você ficou algum tempinho que você não conseguiu tratar ele bem Felipe, eu estava trabalhando muito, não deu para dar atenção para os bichos esse tempinho pode ter feito ele se desinteressar pelo território como eu disse, para você é casa para eles é território se o pássaro está vendo que ele não está tendo boa alimentação bom manejo, o que ele vai fazer? vai ficar desestimulado nesse território para você é casa, para ele é território e aí o ciborgue eu coloquei na casa do amigo aqui do lado o bicho se transformou o Kaiwaba, mesmo fazendo todo o manejo nele certinho boa alimentação o Kaiwaba tem vida de rei aqui no território ele não estava abrindo porque ele estava muito acostumado muito encharcado nesse ambiente não estava querendo desenvolver aí o que eu fiz? joguei lá na casa do amigo Ebert o bicho está virado no samurai já falei com ele não apaixona Ebert que o Kaiwaba não tem negociação não se apaixona e uma semana que o bicho está lá o bicho já está louco já ria no espigão já está no... o Kaiwaba em agosto já está pronto para ter ideia possa ser aí que seja que ele também está mais velho, né? que o Kaiwaba chegou aqui com 3 anos tem tudo isso também a mudança do pássaro o pássaro vai ganhar uma estarimba o teu pássaro com 8 anos de idade não vai ser a mesma coisa de um pássaro com 2 anos o pássaro com 2 anos ele está no arso, filho está com os hormônios na flor da pele doido para dar madeirada em tudo no geló em tudo o coleiro de 8 anos um papacapim de 8 anos já não está com tanta vontade assim uma outra coisa também que o mundo está mudando muito a temperatura global está mudando muito está muito quente essa temporada e os pássaros mais velhos eles estão sentindo isso os pássaros que estão nascendo agora já estão se adaptando já estão nascendo adaptados a essa temperatura então você vai ver muito pássaro novinho às vezes na roda pá, arrebentando e os pássaros mais antigos dando um detalhe você vai ver pássaro novinho de 2, 3 anos galando igual um louco e pássaro às vezes mais velho de 10 anos não querendo nem ir na fêmea porque eles estão meio que sofrendo essa mudança de clima então tem muita coisa além de você só achar que o teu pássaro chegou que você que está tratando errado tem muitos fatores que podem estar contribuindo para o teu pássaro não estar desenvolvendo deixe aqui nos comentários o seu problema se você tem alguma sugestão de vídeo também os comentários são muito importantes para poder sentir o que vocês estão vendo se vocês estão gostando se está ajudando vocês eu sei que os meus conteúdos já ajudaram milhares de criadores no Brasilzão aí eu pequenininho aqui pequenininho o menor de todos mas ajudei muita gente já sem lero lero sem bilo bilo sem enrolação direto ao ponto que é assim que vocês gostam e eu confesso para vocês que eu estou muito contente com a quantidade de gente tem amigo o amigo Biel ele está me perturbando para ir na casa dele um mês um mês que o cara adquiriu adquiriu até uns bichinhos meus aqui um mês só o cara já está tirando filhote o amigo Paulo está louco lá com o bichinho dele cantando para caramba e gente que está começando a criar agora então eu fico muito contente em ver pessoas que estão começando já tendo resultado de pessoa lá na frente pessoa de 10 anos o cara com um mês já está tirando filhote galou 3 vezes galou a fêmea 10 vezes na sexta eu falei meu irmão nem você tu não vai nem 3 vezes na semana na tua fêmea na tua mulher e tu quer botar o bicho para galá 10 vezes no dia mas é isso aí galera espero que vocês tenham gostado desse vídeo é isso aí sorte na vida e sucesso na criação que Deus te abençoe muito estamos juntos e se você tiver tchau 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 Obrigado.